A greve dos caminhoneiros marcada para segunda-feira, dia 1º de novembro, está mantida. O recado foi dado pelas lideranças do movimento aos deputados federais em reunião híbrida, na Câmara e virtual realizada nesta quinta-feira, dia 28. Apresentamos a agenda, questionamos a política de preços dos combustíveis da Petrobras, pedimos apoio aos deputados nas pautas e reforçamos a greve para o dia 1º. O recado foi dado, relatou o presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, Plínio Dias. No encontro, caminhoneiros apresentaram suas demandas, principalmente de cumprimento do piso mínimo do frete rodoviário, aposentadoria especial a partir de 25 anos e fim da política de preço da paridade da importação da Petrobras para combustíveis. Brenda para a Rede Web TV, a sua TV online. Obrigado. 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 Obrigado.